E aí pessoal, quem fala é o Miguel, eu tô gravando o canal, bom, o canal chega no fundo, mas bora lá, tutorial de como fazer a chupa comentado, bom, vamos lá. Primeiro, só tem que ter o leite e o copo, aí você bota no copo, ai, ai merda, depois eu limpo, calma, vou limpar, bom, depois que eu coloquei o leite, agora eu acho colatado, né? Agora vamos colocar nesse cal, bom, eu tenho que prestar atenção porque, ai, depois eu limpo. Aí depois mexe, aí, eu vou ter que cortar aqui, que eu já volto. Bom, depois de dar algumas mexidas, que não é a bota que acabou de passar, você vai colocar no micro-ondas. Então pessoal, se você não tiver um micro-ondas em casa, reclame comigo, ele que falou isso, voltando pro vídeo. Eu vou colocar 20 por dia, que não é muito, mas é só pra dar umas pintadinhas. Vou colocar aqui pra vocês, não gravar isso, porque eu não gravar o negócio. Pronto, pronto, agora é só pegar. Vou cortar a gravação aqui, e assim se faz nesse cal, olha que da hora. Agora, agora eu vou tomar aqui, calma, deixa eu mudar pra apoiar a câmera aqui, tá? Uma, caiu, né? Muito bom, muito bom. E é isso, tchau. Então, esse foi um tutorial, se inscreve e deixa um like pra mais tutoriais desse jeito. E eu vou embora.